O governo do estado do Piauí tem nos últimos anos incentivado ao contribuinte a regularizar em suas situações perante a Secretaria da Fazenda Cefaz. ICMS, PVA, ITCMD e taxas do Detran serão alguns dos débitos que terão mais uma oportunidade de serem quitados. Não é remissão, não é perdoar o imposto, é perdoar o juros e a multa. Dos três impostos estaduais, ICMS, ITCMD e IPVA. A anistia acabou mesmo no último dia útil de junho, mas o estado entendeu de prorrogar até o final de julho. Então quem tiver um débito de ICMS, IPVA ou ITCMD pode vir até a agência e a gente tem a opção de pagar sem juros e sem multa à vista ou tem a opção de pagar um pouco do juros e da multa parcelando em 6, 12 ou 24. A Secretaria de Estado da Fazenda liberou essa prorrogação na manhã da última segunda-feira, dia 29 de junho, último dia útil do mês. O programa de recuperação fiscal teve seu prazo encerrado no último dia 30 de junho e pensando em disponibilizar uma nova oportunidade do contribuinte, a Cefaz prorrogou o prazo. O bom para a população é que muita gente, o contribuinte de IPVA, muita gente vendeu o veículo, quem comprou não transfere e fica gerando IPVA no nome da pessoa que vendeu o veículo. Aí esse IPVA acaba indo para a dívida ativa e acaba indo para o Serasa, a pessoa fica sem poder acessar a crédito no comércio. Então ela pode vir até a gente, a única forma vai ter que pagar, pagar sem juros, sem multa, mas limpa o nome no Serasa. Está devendo IPVA, tem juros, tem multa, vem aqui, a gente retira o juro, retira a multa, paga o IPVA, avista, se preferir, ou parcela em seis vezes. Mas independente da quantidade de ano? Independente, é, porque está escrito no Serasa e na dívida ativa, 2009, 10, 11, 12, são esses que estão escritos na dívida ativa. Esse é que está sujando o nome da pessoa no Serasa, quitando de 2009 a 2012, limpa o nome. Claro que o 2013 a 2015 irá ainda para a dívida ativa, até o final do ano irá. Se alguém quiser também pagar com anistia e tiver em débito 2013 a 2015, pode aproveitar e pagar sem o juros, sem a multa. Quem possui dívidas geradas até dia 31 de dezembro de 2015, pode procurar a Cefaz para aderir ao refis. Quem possui débitos referentes a taxas de registros e licenciamento de veículos automotores, também poderá aderir ao programa de recuperação de crédito, além de uma parcela única com redução de 100% das multas e juros.